Olá galerinha do canal, tudo bem com vocês? Júlia SP com mais um vídeo para o canal. Galerinha, hoje nesse vídeo aqui, eu vim mostrar para vocês como adquirir iPhones para pagar R$ 150,00. Na sua região, isso mesmo, nada de importar iPhones nacionais. iPhones que você vai pagar em média R$ 150,00. Neste vídeo eu vou estar trazendo três dicas. Então, fique até o final, já vão deixando o seu like e os iPhones tudo ok. Os iPhones tudo ok. Então, neste vídeo eu vou falar três dicas para você que está pensando em começar a trabalhar com iPhones. Tem um lucro de R$ 100 a R$ 300,00 em cada aparelho desse aqui. Tá galerinha? Então, vamos para a vida. Galerinha, então agora, sem mais delongas, vamos para a primeira dica deste vídeo. Adquirir iPhones tanto no Marketplace como no LX, galerinha. Na sua cidade, tá? Na sua cidade. Adquira esses iPhones para você estar fazendo a troca de tela ou até mesmo a troca de bateria. Que você vai ter um ótimo lucro aí. Muitas das vezes, ah, vamos supor, quando é só uma troca de tela, você já vai ter uma margem boa para ganhar. Em cada aparelho desse aqui, galerinha, eu retiro em média de R$ 100 a R$ 300,00 em cada aparelho, tá? Porque iPhone, o pessoal fala assim, ah, mas não vende. Esse daqui é o 6, tá galerinha? Eu paguei R$ 150,00 nele. Daí eu tive que fazer uma troca de tela nele. Saiu para mim R$ 260,00. Daí está pegando biometria. A única coisa que não pega nesse aparelho aqui é o chip, tá galerinha? Mas o e-close está tudo certinho. Ele é 64GB aí. Mas eu já adquiri uma placa. Eu já mandei arrumar. Porque aqui na minha cidade tem um fornecedor meu que ele só faz placa de iPhone para a gente aí. Só que tem um X da questão, galerinha. Essa placa aqui ele não conseguiu resolver o problema da Baseband aí que seria o chip, tá? Daí como ele não conseguiu resolver, eu adquiri uma placa nova no AliExpress sem e-crowed. E eu vou estar fazendo a montagem desse iPhone quando chegar para vocês. Futuramente vai ter vídeo no canal aí. Então galerinha, eu paguei R$ 150,00 nesse aparelho. E a tela aqui no meu fornecedor, eu paguei em média R$ 110,00 aí, ó. A tela do 6 ou a tela do 6S, como vocês podem estar vendo aí, ó. Frontal do iPhone 6S branca, R$ 110,00. E a bateria, eu adquiro na Shopee, eu chego a pagar em média aí de R$ 25,00 a R$ 35,00. Aí varia, tá? Dos 6 ao 7, mais ou menos. Daí vai do 8 ao 8 Plus, vai mudando o valor, tá galerinha? Então pra você ter um ótimo resultado aí, você tem que adquirir pra fazer tela ou bateria, tá galerinha? Então eu adquiri por R$ 150,00 esse. Eu vou estar deixando aqui do lado o valor que eu paguei nesse daqui, ó. Esses daqui são os Rose Gold aí. Esses daqui já são os 6S, tá? Eu adquiri aqui na minha cidade também. E geralmente esses aparelhos aqui, galerinha, a gente pega... Ó, esse daqui, galerinha, tá no... Eu não recomendo pra vocês tá pegando um iPhone 6, tá? Já adquiri do 6S pra cima. Esse daqui já tá no iOS 15.2, tá galerinha? 32 GB. Geralmente, em média, eu pago nesses aparelhos aqui, ó. Quando é só tela e bateria, pra fazer geralmente de 300 a 400 reais. Aqui na minha cidade, eu vendo de 600 a 650 reais. É, tanto galerinha que acabou de ser vendido um desses daqui. Eu vou levar pro cliente, ele vai escolher qual dos dois que ele vai querer aí. Então, é um ótimo iPhone aí pra você tá vendendo aí, ó. Biometria, tudo certinho, tá galerinha? Então, a primeira dica é adquirir iPhones com coisa simples pra fazer bateria e tela, tá galerinha? Esse daqui é uma tela que foi trocado, ó. Essa tela é original, ó. Como que você sabe que é original? Olha aqui abaixo, galerinha, ó. O símbolinho da maçã e o QR Code aqui, ó. Então, essa tela aqui eu vou levar pro meu fornecedor da minha cidade. Uma dica que eu deixo pra vocês também. Fecha a parceria com os fornecedores da sua cidade aí, que tem a peças. Ah, meu Júlio, mas eu não sei trocar a vida, eu não sei trocar a tela. Galerinha, tem vídeos no YouTube aí ensinando passo a passo aí, ó. Um joguinho de chave desse daqui, ó. E apenas aí, ó, 30 reais aí. Com a ventozinha dessa daqui, você já consegue começar a fazer as manutenções nos seus aparelhos aí, tá galerinha? Então, eu vou mandar ele fazer só o vidro pra mim. E essa tela vai ficar original, tá galerinha? Vou colocar do lado os valores aí que a gente pagou. E a segunda dica que eu deixo pra vocês aí, galerinha. Quando vocês for adquirir esses iPhones aqui, tanto no Marketplace, que hoje a gente vai falar bastante. Eu vou entrar, no final do vídeo, eu vou entrar no Marketplace e vou mostrar como eu faço pra mim tá adquirindo esses iPhones, tá galerinha? E depois eu vou tá fazendo um vídeo mostrando um pouquinho, ó. Esse daqui tem uns detalhes na traseira, ó. Como vocês podem estar vendo no vídeo aí, ó. Daí eu coloquei essa película de carbono. E geralmente eu coloco uma capinha e uma película de brinde pro cliente aí, tá galerinha? Então, esse daqui é de 32GB. Em média, a gente vai pagar aí de 300 a 400 reais em cada aparelho desse daqui, tá galerinha? A saúde da bateria tá 100%, porque eu fiz a troca de bateria aí. Então, daí quando você for adquirir, você já calcula tudo certinho, tá? A biometria tá ok. E a segunda dica é o que, galerinha? Quando vocês for adquirir, olha o perfil de quem você está adquirindo, tá? Porque muitas das vezes essa pessoa coloca um iPhone, vamos supor, bloqueado pra vender. E daí tem aqueles perfis fake, que ele não coloca foto. Daí você vai e compra, depois essa pessoa some. Aí você acaba ficando no prejuízo. Então, a segunda dica é ver os perfis aí que você vai estar adquirindo. E pra complementar essa segunda dica, galerinha. Quando você for comprar esses aparelhos, eu já indico você levar essa chavinha aqui, ó. E também já levar um chip pra você tá fazendo o teste na hora, tá galerinha? Porque pode chegar de você comprar um iPhone aí e não tá pegando chip, igual esse daqui, ó. Esse daqui, ó, não tá pegando chip, mas a cliente relatou pra mim no início. Então, eu também paguei 150 reais nele. Daí agora eu vou tá fazendo a reposição com uma placa que tá pra chegar pra gente aí do AliExpress. Tanto esse, como esse daqui também, galerinha, ó. Esse daqui é um 7 Plus aí, que ele houve uma queda, ó. Não tá focando muito bem, mas aconteceu uma queda com ele e danificou a placa. Ele já foi feito o reparo na placa, só que não foi solucionado, tá galerinha? Aí é só uma placa nova. Daí a gente adquire essas placas no AliExpress aí, tá? Eu vou tá trazendo vídeo no canal futuramente aí, tá galerinha? Falando um pouco se compensa ou não você adquirir placas no AliExpress aí. Então, a segunda dica é essa, galerinha. Quando for adquirir, vê o perfil e também você faça todos os testes lá pra ver se tá pegando câmera. Galerinha, uma dica que eu deixo pra vocês, ó. Quando você for testar, você testa câmera, testa microfone, testa tudo, tá? Porque o iOS, ele não é igual o Android. Geralmente, quando não tá pegando microfone, geralmente microfone depende da câmera. É placa, tá galerinha? No início, não falaram isso pra mim. E isso, nossa, eu perdia muito, muito de fazer uma ótima compra aí. Então, essa dica que eu deixo pra vocês. Então, faça todos os testes, faça vídeo. Quando eu vou adquirir esses iPhones, eu até demoro lá. Por que eu demoro? Porque geralmente eu faço todos os testes, tá? Pra depois você não sair no prejuízo, tá galerinha? E agora vamos mostrar como eu faço a compra desses iPhones no Marketplace. E no final vai ter a última dica, tá aí galerinha? A última dica aí é pra você não cair no golpe. Então, já fica até o final. Já vão deixando o seu like e vão se inscrevendo no canal. Então, galerinha, entrando na minha conta aqui do Facebook, agora eu vou entrar no Marketplace aí, ó. Pra mostrar um pouco pra vocês. Fazendo a filmagem da tela do meu celular, ó. Aqui na minha cidade, ó. iPhone 6S aí, ó. A 500 reais, ó. A um dia postado, tá galerinha? 6S aí. Não fala de quanto que é. Esse celular provavelmente é recondicionado, tá galerinha? Porque eu já comprei aparelhos com essa caixa branca aí, tá? Então, agora tem esse daqui também, ó. De 64GB, 350 reais aí. Você tem que chamar a pessoa, tá galerinha? Pra ver se tem algum defeito. Se realmente o smartphone tá tudo ok. Então, conforme eu falei no início do vídeo, faça todos os testes. E no final desse vídeo, eu vou dar uma dica surpresa aí. Então, já vão deixando o seu like. Já vão se inscrevendo. E vai fazendo aquela pesquisa aí no Marketplace, tá galerinha? Da sua cidade aí. Ou cidades próximas de você. Muitas das vezes, eu vou buscar aparelhos em regiões próximas aqui de mim, tá galerinha? Mesmo assim, eu tenho um lucro aí de 100 a 300 reais em cada aparelho. Agora, eu filtrei só a iPhone 6S, tá galerinha? Só a iPhone 6S. E outra dica que eu deixo pra vocês, de preferência, o que mais vende é o rose gold e o dourado, tá galerinha? É os que mais vende. E uma dica que eu deixo pra vocês aqui também, galerinha, adquira esses iPhones com caixa, tá? Agrega muito valor. Eu vou mostrar um pra vocês aqui. Eu vou deixar a foto aqui do lado pra vocês verem. Esse daí, eu adquiri ele por, se eu não me engano, foi 350 reais, tá galerinha? Eu vendi aqui na minha cidade por 600 reais rápido. Eu não precisei fazer nada. A bateria era original, a tela era original. Eu só subi o anúncio como original e coloquei os manuais tudo pra fora. E isso agrega muito valor. Olha isso, 32GB, 650 reais. Por que ela tá pedindo 650 reais, galerinha? Sabe por quê? Porque a caixa, os manuais, agregam muito valor. Então, essa é uma dica que eu deixo pra vocês aí. Ah, mas sem caixa não compensa, Júlio? Compensa, mas muitas das vezes vai agregar mais valor. Ah, mas é bem rápido pra você vender, tá galerinha? Agora eu vou mostrar um pouco. Agora pra você que deixou aquele like, se inscreveu no canal, agora vai a última dica aí, galerinha. Galerinha, antes de você adquirir esses iPhones, essa é a última dica e a dica mais valiosa. De maneira alguma, compre esses iPhones desligados. Por quê? Ah, a bateria esgotou, não consigo carregar. Galerinha, se essa pessoa sumir, você não vai conseguir desbloquear esse iPhone. Ou muitas das vezes a pessoa fala assim, Ah, troca a tela ou troca a bateria e depois você traz aqui pra mim que eu vou colocar a senha do e-cloud. Jamais faça isso, galerinha. Jamais faça isso. Se o iPhone tiver com pouca carga, ele vai ligar pelo menos um pouco. Agora, se caso é não ligar, galerinha, não compre. Porque muitas vezes você vai pagar 300, 400 reais e daí essa pessoa não lembra a senha do e-cloud. Aí você vai ficar no prejuízo, literalmente. Que não vai haver desbloqueio e você vai ser prejudicado. Galerinha, aconteceu comigo um caso assim. Eu comprei o celular, o cliente me deu a senha do certinho e na hora que foi colocar a senha, não deu certo. Só que daí ficou o X da questão. A Apple pediu uma reconfiguração dessa senha e demorou 15 dias. Aí depois a gente foi, fez uma nova senha e liberou o aparelho, tá galerinha? Mas nem sempre é desse jeito. Então a última dica que eu deixo pra vocês. Não compre aparelho desligado de forma alguma, tá galerinha? Não compre de forma alguma aparelho desligado. Aqui eu tô mostrando um pouco pra vocês dos aparelhos aí. Galerinha, eu vou deixar nos cards aqui na lateral vídeos pra você estar vendo as nossas prelists aí, ó. Se inscreva no canal, galerinha. Deixa aqui na descrição se você gostou desse vídeo aí que a gente pretende trazer mais conteúdos aí, tá galerinha? Conteúdo simples e objetivo, mas que pode te ajudar aí, ó. Então adquira rose gold ou dourada aí pra ter uma venda bem rápida, tá galerinha? Então esse foi o vídeo de hoje. Uma dica simples explicando pra vocês aí. Já vão deixando o seu like e vão aí vendo mais vídeos do nosso canal pra que haja um crescimento em 2022 no nosso canal. Tchau, tchau. Um forte abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fui!